A todos que nos veem online, hoje vamos ter uma palavra diferente no ambiente aqui de casa, porque éramos para fazer no exterior, mas o tempo mudou e preferimos fazer então aqui. Então vamos estudar a palavra só sem o apoio dos slides. E a palavra que vamos estudar hoje se encontra em 2 Reis, no 2º Livro de Reis, capítulo 22, e será do número 10 ao 20. 2º Livro de Reis, 22, de 10 ao 20. Esta é uma palavra que eu estava a estudar na semana anterior e o Senhor mexeu o meu coração para trazer para a igreja. Não era para ser esta a palavra que eu tinha preparada, mas o Senhor realmente mexeu com o meu espírito para que eu trouxesse a palavra para o nosso estudo. E vamos então passar à leitura. Antes vamos fazer só uma curta oração. E para quem está online e ainda está à procura, 2º Livro de Reis, capítulo 22, 10 a 20. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Vamos então passar à leitura do Livro de Reis, Senhor. E pedimos, Senhor, que nos ajude a mim a expor a tua mensagem e a todos que vão ouvir, a entender e a pôr em prática. Muito obrigado, Senhor, por tudo. O teu nome seja eternamente louvado. Amém. Vamos então passar à leitura. Safá, o escribão, falou ainda ao rei. O sacerdote, Rilquias, me entregou um livro e Safá o leu diante do rei. Quando ouvi a leitura do Livro da Lei, o rei rasgou as vestes. Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote, Rilquias. Ai, que há-me, filho de Safá, há que boro, filho de Micaías, há o escribão Safá e há as aias, a oficial do rei. Ir e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Pois nossos pais não obedeceram às palavras deste livro para cumprirem tudo o quanto está escrito a nosso respeito. Então, o sacerdote, Rilquias, Aicã, Acbor, Safá e há as aias foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquevá, filho de Arás, o guarda das vestes. Naquela ocasião, ela morava na parte baixa de Jerusalém. Ela lhes respondeu, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Dizei ao homem que vos enviou a mim, Assim diz o Senhor, Eu trarei castigo sobre este lugar e seus moradores, Conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram, Queimaram em licença outros deuses, Provocando-me à ira mediante todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, assim direis ao rei de Judá que vos enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, O Deus de Israel, Quanto às palavras que ouvistes, Porque teu coração se moveu e te humilhaste diante do Senhor, Quando ouviste o que falei contra este lugar e seus moradores, Isto é, que se transformariam em devastação e maldição, E rasgaste as vestes e choraste diante de mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso eu te recolherei a teus pais, E serás recolhido em paz à tua sepultura, E os teus olhos não verão todo o castigo que enviarei sobre este lugar. Então eles voltaram, Levando a resposta ao rei. Amém? Amém. Muito bem, meus irmãos. Ora bem, este é um livro Que, de reis, que relata toda a história do percurso dos reis de Israel, Desde Samuel, a escolha de Saúl, O rei Davi e depois todas essas gerações. Aqui já vamos numa geração, Acho que já décimo, décimo primeiro rei, E a seguir a Davi. E já tinham passado vários reis por aqui. Se vocês já leram, conhecem... Amor, se calhar vou fechar a porta ali, perdão. Vocês, se já conhecem, sabem que houve muitos reis que se afastaram da palavra, Outros que tentaram recuperar o que estava a ser feito, Mas temos aqui um rei que, segundo o que diz a Bíblia, Foi o melhor de todos desse segmento, que é o Josias, Que só porque começou a reinar muito novo aos oito anos, Mas com certeza foi bem aconselhado, E quem estava com ele, alguém que o levou para Deus, Principalmente porque ele vinha do seu avô e do seu pai, Que foram os reis Manassés e o rei Amon, Que foram autênticos anticristos. Alguém que levou Israel totalmente à apostasia. Nós estamos a ver a novela de reis que está a passar, E vemos que logo a partir de Salomão para a frente, E logo depois o Reboão, o seu filho, Já em Israel era permitido altares, Idólatras, a Deus, a Será, Já mesmo dentro de Israel, E com estes reis Manassés e Amon, Começou-se a praticar mesmo estes cultos, Dentro do templo do nosso Deus. Começou-se a levar as estátuas e tal, E praticarem cultos, idólatras, E coisas horríveis, Porque quem vê sabe, por exemplo, A Deus a Será, Eram feitos mesmo os rituais sexuais, Para iniciar as pessoas nos cultos, Com prostitutos cultuais. Ou seja, isto era o caos em Israel, A nível espiritual. Estava totalmente o caos. E, ao ponto de virmos aqui na leitura, Que eles já nem tinham conhecimento do livro da lei. O livro já ninguém tinha, Porque eles liam o que nós hoje consideramos a Bíblia, O Velho Testamento, O Taná, O Moisés, A Torá, Onde tem a lei, Era lida, Durante até com Salomão, Ainda se fez isso até ele depois a prostatar. Mas, David trouxe muito isso. Salomão, durante algum tempo. E o próprio Roboão, Ainda tinha o culto ao nosso Deus, Onde se lia o livro da lei. A partir de certo momento, Perdeu-se ao ponto de eles já nem saberem Como é que aquilo andava. E com este rei, Josias, Quando chegou ao poder, E que se tentou aproximar novamente do culto, Mandou-o fazer reparações no tempo. E, ao fazerem as reparações, Encontraram o livro da lei. E um sacerdote deu, E o rei leu o livro da lei. E foi aí que ele tomou consciência Da apostasia que estava o país. E de barbaridades que foram feitas, E o castigo que estava previsto Para essas barbaridades. E assustou-se. Pensou. Bem, se isto está previsto, E nós estamos a fazer isto tudo, O meu pai e o meu avô fizeram isto e muito mais, O que é que virá pela frente? E mandou consultar o Senhor. E a primeira coisa que nós vemos aqui, E que era, É interessante, É que ele manda consultar o Senhor, Numa altura em que temos profetas Famosos, Como os Sufonias, Os Jeremias, Até os Jeremias que tinham discursos muito vincados. Mas as pessoas vão consultar quem? A profetiza Hulda. Que não é alguém muito famoso, Mas que tem aqui algo muito importante. E a primeira coisa que eu queria trazer para aqui é, Atenção mulheres! Vocês! Isto é para vós! O Senhor não faz distinção Entre ser profeta masculino ou feminino. O profeta masculino é mais numeroso na Bíblia, Mas tivemos e temos profetizas mulheres, Em que o discurso, como vamos ver aqui, E como vocês já ouviram na palavra, É um discurso forte. E um discurso que não é agradável. Eu imagino que, se calhar, Estas pessoas, Quando o rei mandou-lhe consultar, Até pode-lhes ter passado pela cabeça. Olha, não vamos falar com os Jeremias, Que já sabemos do meu... Vamos à Hulda. É mulher, se calhar, Pode ser que o discurso também é mais suado. Imagino eu, pode ter sido por aí. Mas ela fez o que tinha a fazer. E a profetiza Hulda Deu o discurso que tinha a dar. De qualquer maneira, Há aqui uma coisa logo que se fala, Eu não vou entrar nisso aqui, Mas que, então, Vê-los mulheres profetizas. E a Hulda, aqui, Nós vamos ver isso, Representa algo, Quando vimos até alguma mulher Com um papel preponderante na narrativa, Geralmente, Deus quer nos mostrar o papel da Igreja de Cristo. Porque nós já vimos isso várias vezes. Cristo é o noivo, A Igreja é a noiva. Já várias vezes tenho que lutar, Sem construir isso. E mulher, Geralmente, Significa Igreja, Para o bom e para o mau sentido. Por exemplo, A mulher que está sentada na Vesta, No Apocalipse, Que é a Igreja de Satanás. No fundo, A Igreja que se disfarça de ser de Cristo, Mas é uma Igreja, A Babilónia, não é? E temos aqui a Hulda, Que também quer representar aqui A Igreja de Cristo. Por isso, Deus utiliza, Quanto a mim, Aqui, A profetiza Hulda. E é interessante, Mais uma coisa que sempre vos digo, Nos estudos das palavras, É ver os nomes dos protagonistas. E Hulda, Significa que permanece. Permanece. Ou seja, Se vamos ver a ênfase da Igreja, Hulda, Que vai representar a Igreja de Cristo, E é uma Igreja que permanece. É a Igreja que realmente é a verdadeira Igreja. Não é uma Igreja que existe e amanhã não existe. É uma Igreja que permanece. E essa Igreja, Ela vivia, Como também diz aqui, Na parte baixa de Jerusalém. Ou seja, Ela está inserida, Esta Igreja que permanece, A Igreja de Cristo, Está inserida no mundo, Na Jerusalém apóstata. Naquela Jerusalém que cultuava, Deuses estranhos, Dentro do Templo do Nosso Deus. Aquela Jerusalém, Durante Manassés e Amon, Entregavam os filhos em sacrifício, A Moloque e outros deuses. Eram entregues, No Val de Inome, Está escrito ainda ontem ali, Eram feitos sacrifícios humanos. E a Ulda está inserida, Ou seja, A Igreja de Cristo, Também está inserida, Na Sociedade. E tem que estar. E permanece. E, Tivemos aqui, A representação da Ulda. Fazendo só um parênteses aqui, Muitas vezes, E eu falo isto para as mulheres, Como veem, Vocês têm aí um papel igual ao nosso. Homens. É igual. E, Se me perguntam muitas vezes, Ah, então, Pode haver mulheres pastoras. E eu, Não sendo direto na Bíblia, Considero que é o único cargo, Que realmente as mulheres, Não deveriam ter. Porquê? Porque o Paulo, Dá indicações precisas, E, De tudo o que eu vi, A mulher pode ter, Todos, Os, Está-me a faltar o termo. Pode fazer o que for, Na Igreja. Pode ter todos os cargos que tiver. E nada é proibido. Inclusive, É profetismo. A questão do pastor, É diferente, Porque o pastor, Está numa posição, Que o Paulo diz, Que deve haver autoridade, Perante a Igreja. O pastor tem que ter a última palavra, E o pastor que coordena a Igreja. E muitas vezes, Temos, por exemplo, Um pastor marido, E a mulher inserida na Igreja. Se invertermos os papéis, Vamos inverter o papel, Que Cristo pôs na criação. Porque, A mulher, Deve estar sob, Sob a missão do marido, E não o contrário. Sob a missão, Submissão. Sob a mesma missão. O marido tem uma missão, E a mulher, Deve ser, Uma ajudadora idónea. Se vamos inverter os papéis, E meter uma mulher pastora, Isso vai ser logo invertido, E entramos em contraciclo, Do que Deus, Não sendo o direto, É o único cargo, Que eu, Não, A consideraria, Uma mulher a ter. Mas isso daria, Para um culto inteiro. E o que nos interessa agora, É a Hulda. Então, A Hulda tinha este cargo, Importantíssimo, De profeta, Do Senhor. E que, Por menores, Estamos a ver a Hulda, Como representação, Da igreja atual, De Cristo, Também vemos, O que é que está a acontecer, Hoje em dia. Temos aqui, Por menores, Para nós, Como igreja de Cristo. O que é que a Hulda faz? Se calhar, Esses homens, Que foram consultá-la, Iam a pensar, Como eu disse, Vamos buscar uma mensagem, Mais fofinha. Se calhar, Como é mulher, A mensagem pode vir, Mais soavizada. Mas a Hulda, Diz logo assim, Dizei ao homem, Que vos enviou a mim. Nem, Dizei ao rei, Dizei ao homem. O que é que isto quer dizer? A posição, De profeta, Estava aqui, Numa posição, De falar, Até por cima do rei. Porque, O rei é um homem. E o profeta, Está, Como levando, A palavra de Deus. Ou seja, Tem autoridade, Para falar. Por isso, É que, Alguns reis, Queriam ser reis, Sacerdotes. E, Deus não permitia. O próprio Saúl, Quis fazer eles, Os sacrifícios. E, Isso foi, Penalizou. O único, Que é rei, Sacerdote, Porque é digno, É o Senhor Jesus. Nenhum homem, Consegue ter, Autoridade política, E religiosa. Vai dar, Isso vai dar, O caos. E, Deus nunca foi permitido, Apenas Jesus Cristo, Tem esse título, De rei e sacerdote. Então, A profetiza, Que, Muitas vezes, Levavam as mensagens, A mensagem aos sacerdotes, Ou seja, Nós vemos, Muitas vezes, Profetas, A ir, Sobre os sacerdotes, Porque eles não estavam a cumprir, De acordo com os sacerdotes. Portanto, O profeta, Tem uma função, Importantíssima. E a profetiza. Aqui, Andra logo diz, Aí ao homem, O que é que, Isto nos mostra aqui? Que, A mensagem é direta, Dura e frontal, Sem medo. Esta é a mensagem, Que a igreja de Cristo, Deve levar. E não deve, Se importar, Se aquele é o primeiro ministro, Se é o presidente da república, Se é o rei, Ou se é o plego. Ela diz ao homem, Não quer saber, O título. É totalmente indiferente, O título da pessoa, Que vai ouvir a palavra. A mensagem, Deve ser igual para todos. A hulda, Dizem ao rei, Olha, Podia ter nada, Afinal, Se fosse uma mensagem, Ainda recebia um prémio. Não. A hulda, Não fez isso. A hulda, Tratou o rei, Como um homem, Que é o que ele é. E se é um homem, Tem que levar a mensagem, Como qualquer outro homem. Nós somos a igreja de Cristo, Vocês são a igreja de Cristo, E a nossa mensagem, Deve ser, Como foi a da hulda. Reparem no que a hulda diz, Trarei castigo, Sobre este lugar, E os seus moradores, Conforme as palavras do livro, Que o rei Jerusalém leu. Tarei castigo. Portanto, A igreja de Cristo, Deve levar a mensagem, De forma direta, Sem floreados, Sem molhar a títulos, Dura, Se tiver que ser dura, Frontal, Sem medo. Esta é a mensagem, Da igreja de Cristo. Ok? Não vamos estar a ser fofinhos, Porque o outro é rico, E o outro é próprio, Vamos ser mais duros. É igual. É igual. Segunda coisa. Digam ao homem ou ao rei, Já vimos, Não interessa o estatuto, A mensagem é igual para todas. Sim, senhor. Terceiro ponto. Qual era o problema? Qual foi o problema, Que aconteceu, Para Deus ter que os castigar. Independentemente, De, De este rei, Se ter humilhado, O castigo vinha. E o que é que aconteceu? Porque me abandonaram, Queimaram incenso a outros deuses, Provocaram uma ira, Mediante todas as obras de Sora, Os irmãos. E o que? Idolatria. Ídolo, O problema. Naquela altura, Queimaram outros deuses. O eixo que é? Também é a mesma coisa. Nós estamos numa sociedade, Numa Jerusalém, Que tem milhão deuses. É o dinheiro, É vaidade, É para muitos, A própria idolatria religiosa, Para outros. Enfim, Tanta coisa que pode ser. Que temos ídolos à frente, Do Senhor. O trabalho, Alguns. Outros. Os filhos. Enfim, Tudo pode ser um ídolo. Um deus falso. O coração do homem é alfábrica de ídolos. De ídolos. E a gente cria deuses falsos. Como eles tinham, Na altura, As imagenzinhas, Hoje, Em doutor, No grupo, Não sei se viram, Uma mulher, Que saiu nas notícias, Que andava a orar, Alguma estátua, Do Senhor dos Anéis, Porque pensava, Que era o Santo António. Acontece dessas coisas, Com a idolatria. Então, Isto foi ideal, E realmente estava parecido com as imagens de Santo António, A Lá está, Ela estava a rezar e a orar, Há uma imagem. Há uma grande diferença, Exato. Mas na cabeça dela, Mas isto acontece, E são os deuses falsos, Nós estamos, A húlter, Representa a igreja de Cristo. A húlter, Está inserida no mundo. E o mundo, Irmãos, O mundo, Vai ser castigado, Como foi aqui. E, Vai ser castigado, De uma maneira, Que vai ser, Brutal. Nunca vai haver, Segundo o que disse Jesus, Um castigo, Como vai haver para esta geração. Então, É porque nós estamos, A entrar nos limites, Totais, Da, Da idolatria. E nós estamos, A ver isso, Porque hoje, Até o que estamos, A ver, É, O, A, Sodomização, Digamos assim, A nova, Sodoma, E como, O, Na nossa sociedade, Nós vemos, Os homens, A usar vestidos, Vemos, As crianças, A serem, Ensinadas, Que podem, Ser do género, Ou seja, nós estamos a entrar exatamente até já no capítulo só do Homem Igual Morra, versão 2. Ou seja, a mensagem da UD é a mesma mensagem que nós temos que levar. E as pessoas, como também nesta altura, estão a fazer exatamente o que eles nessa altura faziam. Numa idolatria tremenda, há falsos deuses, inclusive é eles mesmos. E o que é que diz que vai acontecer? Diz assim... O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então o que é que vai acontecer também que nós vemos no Apocalipse e o que é que o Senhor Jesus diz que vai acontecer? Que essas pessoas serão arrasadas e amaldiçoadas. Nós estamos insabidos num mundo em que as pessoas estão na iminência de ser arrasadas e amaldiçoadas. Irmãos, eu vejo vários relatos de pessoas... Sei que alguns podem ser inventados, mas no meio cristão de pessoas verdadeiras, eu acredito que uma grande maioria realmente é verdade. Porque até vejo que é consistente os relatos. E de muitas pessoas que tiveram casos de morte... Perto de morte, não é? E que ocuam, assim, foram levadas ao inferno. Irmãos, tudo o que eu ouço é horrível. É tremendo. É tremendo. Essas pessoas dizem que o próprio ar é tão pesado que só o estar ali, sem mais nada, se não dizem o que viam lá à volta, mas que é trevo, assim, é... Tudo de mal que podem imaginar. Mas só o ar é tão pesado que se torna irrespirável. Porque, reparem, é um afastamento de tudo o que Deus é, o inferno. É um afastamento de tudo de bom. Então imaginem que é tudo de mal. Essas pessoas, irmãos, que estão mentidas a nós, temos que as avisar. Vocês vão ser arrasadas e amaldiçoadas. Existe muita urgência nisto. Igreja de Cristo. Existe urgência em avisar as pessoas desta realidade. Eu sempre digo isto. Claro que não vamos avisar a mesma pessoa mil vezes. Não vamos. Mas devemos, se calhar, avisar a duas ou três e a seguir. Olha, estás entregue o inferno aliado. Jesus Cristo pagou o teu pecado. Entrega-te a Jesus Cristo. E eu digo, irmãos, eu vejo muito na Igreja Atual de Cristo. Às vezes, a gente pode fazer o mínimo. Eu sempre digo, o mínimo, às vezes, é pôr um gosto num Facebook, numa rede social, numa postagem que leva à palavra. E nem isso, às vezes, eu vejo a Igreja a fazer. Eu vejo as pessoas confortáveis. Tipo, ah, eu entreguei a Cristo. Tudo bem, eu e a minha casa. Seremos salvos. Está escrito. Mas nós temos uma missão. Todo cristão tem uma missão. Foi dada por Jesus Cristo. Ele não disse, pronto, vocês estão salvos. Uns foi para missionários, outros não é. Não. Jesus dá uma ordem. Vão e preguem o Evangelho. A tua vida. Esta é a missão de todo cristão. A Igreja é a noiva de Cristo. Qual é a missão de Jesus Cristo? Levar o Evangelho ao mundo. Qual é? Sobre a missão. A Igreja. A Igreja tem que estar sob essa missão. Eu sei que é difícil e o mundo não nos quer ouvir. Eu sei disso tudo. Eu levo o Evangelho. Eu ouço coisas, às vezes, a pregar o Evangelho que só Deus vai me segurar. A verdade é essa. É verdade. Eu ouço brincadeiras de mau gosto. E agora vem o Papa, esta semana, dizer que se pode brincar com Deus. Eu não vi. Além da Bíblia dizer, não use o nome do teu Deus em vão. Eu vi na Bíblia, uma vez, Jesus chorou. Eu não vi. Uma única vez, Jesus riu. E porquê? Porque o que está aqui em casa é muito sério. Como é que Jesus vai rir quando vê filhos? Vocês olhem os vossos filhos. Se soubessem que estão aí para o inferno. Dá vontade de rir? Não dá vontade de rir. Eu acho que não dá vontade de rir. Mas o Papa diz, vamos rir. Vamos fazer piadas com Deus. Não é, não é? Agora faz piadas com... O termo que ele usa é com a viadagem. Já gozam com ele. Primeiro diz, podem ser o que quiserem. Mas depois fazem piadas com a viadagem. É o termo que o Papa usa. Viadagem. E agora quer ir mais longe. Quero fazer piadas com Deus. Eu também acho interessante, aqui um à parte, como é que esses humoristas portugueses foram lá. Passam o ano inteiro a fazer piadas com Deus. E se dizem ateus. E vão receber a bênção do Papa. E se mostra mesmo que quem está longe de Deus gosta dos profetas de Satanás. Quem se diz ateus é satanista, amigos. Porque Satanás não precisa que o adorem. Basta não adorar o nosso Deus, já adoram Satanás. É simples assim. Quando não se está com o nosso Deus, está-se com Satanás. Porque Satanás é o Deus de tudo o que é contrário a ele. O próprio nome Satanás significa o adversário de Deus. Ou seja, tudo que é adversário de Deus é satânico. Essas pessoas são satânicas. O Mateu é um satanista. Então, a mensagem é urgente. A mensagem não é de visota. É difícil pregar a mensagem. Mas a gente deve utilizar todos os meios que tem. O nosso trabalho neste mundo é secundário. Não vamos mais nada para o nosso trabalho. No vosso trabalho que fazem para o homem e para vocês não levam nada. Nada. Mas o que fazem para Cristo vai do lado. É secundário. O primeiro trabalho é para o reino. E quem priorizar o reino, o Senhor também o priorizará. É simples assim. É simples assim. Porque sabe que está a fazer o que ele pediu. Jesus diz. Chamais-me Senhor. Senhor, não fazeis o que eu vos digo. Muitas vezes queremos levar o evangelho fora. Ok. Eu até quero levar o evangelho fora. E dentro. Começa em casa. Se tivermos alguma situação que ainda não está de acordo. Nossa prioridade tem que ser essa. Em oração. Em pregação. Em leitura bíblica. Seja o que for. Depois. Mas também, claro. Também sabemos que se a pessoa que está com o nosso Cristo. Quando o jogo é desigual. Um puxa para um lado. O outro vai puxar para o outro. A situação é muito complicada. Também podemos realmente saber até que ponto é que temos que ir. Mas, enquanto a coisa não tiver. Amigos, basta por aí. Metam um burro e um boi num jogo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Um anda mais depressa, o outro mais devagar. Um tem mais força, o outro tem menos. Um vai começar a puxar mais, o outro menos. Um quer ir para a esquerda, come uma coisa, o outro vai para a direita. Amigos, fica complicado. Vão ficar no mesmo sítio. Vão ficar no mesmo sítio. Quando o jogo é desigual. Está na Bíblia. Vão ficar estagnados. Essa é a realidade. Não estou inventando nada. Isto é a regra da agricultura. É só pôr um burro e um cavalo. Olha, mais um burro e um cavalo. Mas pôr um burro e um burro num jogo. Não vai dar certo. O que é que é necessário fazer à igreja? Vamos ver aqui. Porque o teu coração, pôr, rei, ele disse o seguinte. Porque aqui ela já diz. Diz aí ao rei, que vos enviou para consultar o Senhor. Ou seja, ela nunca foi mal criada. Ela quis, na mensagem inicial, mostrar que isto era para todos os homens. Deus sabe o que faz. Deus sabe que estas palavras um dia iam ser estudadas. E ele revelaria aos seus cegos o que queria verdadeiramente aquilo. Então, mas ela nunca deixou de saber que era o rei. Mas e o rei enviou-se? Então ela disse. Então direis ao rei de Judá. Assim diz o Senhor. Porque o teu coração se moveu. E te humilhaste diante do Senhor quando ouviste o que falei com três folgares e os seus mudadores. Não é? Que se transformariam em devastação e maldição. Vejam bem. Por isso é que eu disse. Eles vão ser arrasados e amaldiçoados. Amaldiçoados. Alguém quer ser amaldiçoado por Deus? Ai, meu Deus. Imaginem. Também eu estou vindo. Ou seja, o que é que é preciso fazer aqui? Deus diz que é necessário que a gente pregue. Abram o coração a Jesus Cristo. Se arrependam. Não arrependam. Se humilhaem-os. Quebrantem o orgulho. Humilhem-se. Humilhaem-os. Sois pecadores. Oh, irmãos. Eu já preguei a pessoal que me disse que não sou pecador. Ai, meu Deus. Vejam isso. Chegam ao ponto de dizer que não pecam. Não fazem mal a ninguém. É no mato. É no ovo. Eu sou tão pobre. Basta o orgulho de não aceitar a verdade. Humilha-os. Resgai o coração. Somos pecadores, irmãos. Fazemos o mal mesmo como cristãos. É verdade ou é mentir? Quantas vezes mentimos ainda? Não dizemos. Dizemos meias verdades. Tem que enganar o próximo. Que tristeza. Mas acontece. Acontece. Não sabemos muitas vezes o que fazer. Passarmos por cima de alguém para o nosso próprio benefício. Enfim. Em o mundo, então, isso hoje em dia é o que faz mais. É o que faz mais. Vale tudo para eu chegar no meu pequeno. Nem que tenha que pisar os outros todos a caminho. É como uma corrida. Eu gosto de ver corridas de velocidade. Vale tudo para ficar em primeiro. Com o passo de tudo. É igual. É igual. Este mundo já perdeu completamente a descensibilizar o que é o Evangelho de Cristo. E por isso não gosta de ouvir. Eu pus uma frase esta semana nos grupos. que dizia que o Evangelho de Cristo obriga-nos a nos humilharmos. Por isso é que o mundo não gosta de o ouvir. Porque não quer se humilhar. É o orgulho. O orgulho. É preciso abrir o coração e humilhar. Ou vão ser anualdizados. É fácil, inclusive, assim. É o que está aqui. Não tem que inventar nada. Se não abrirem o coração nisso e humilharem, arrependendo-se, vão ser amaldiçoados. As pessoas veem como uma fraqueza. É. É isso que é. O fato de reconhecer. É como algo que se mostra fraco. E é o contrário. Exatamente. Quem se humilha, se lê. Conclusão. Para vocês que estão aqui e para que nos ouvem, porque Deus tem uma certeza absoluta, que quem ouviu esta palavra hoje, quem vai ouvir, seja online, seja aqui, esta palavra é para ele. e que se considera a igreja de Cristo. Este é o vosso trabalho. Não é uma especulação minha. Nem uma opinião própria. Tudo o que eu disse está aqui. será devastação e maldição. Devastação e maldição. Jesus Cristo não podia fazer mais. Pagou tudo na cruz. Esta devastação e maldição caiu sobre ele. Mas se continuam a cuspir na cruz. Amigos, vão ser devastados e maldiçoados. Porque agora vem como um leão. Veio como um cordeiro. Mas vem como um leão agora. e desgraçado quem cai nas garras de um leão. Então, nosso Deus é bom. É amor. Mas por ser bom, amor e justiça, o amor, o que é que faz? O amor destrói as trevas. Para que os filhos, se eu sou um pai, e está ali umas trevas, está ali a aliciarem o meu filho, o pobre é do meu filho, chega ao ponto de dizer assim, primeiro avisa. Não quiseram. E eu destruo as trevas para que o meu filho seja protegido. E Deus vai fazer isso. Tolorou com muita paciência. Mas o tempo está mesmo na iminência. Amigos, se vocês pensam que estão a ver hoje, a terceira guerra a ser montada, esta confusão toda que está acontecendo, se vocês pensam que isto vai acabar bem, eu digo aqui, podem esquecer, não vai. vai acabar mal. Muito mal. E muitos já têm a maldição dentro deles. Mas podem ter mais. Se se arrependerem, como se vêes os Josias, se rasgarem as vestes, rasgar as vestes, hoje é rasgar o coração. Se se humilharem, Jesus Cristo vai-vos aceitar. Esta é a mensagem para vocês, como igreja. Vocês já se humilharam? Sim. Já se arrependeram? Sim. Aceitam-se o Jesus Cristo como salvadorzinho? Tenho que levar esta mensagem. Eu não posso estar ao lado de uma pessoa que gosta e não é de passar esta mensagem. senão não gosto dela. Senão não gosto. Ela vai para a inferna arder, vai ser retalhada, amaldiçoada, devastada. E eu gosto dela. É um covarde. E os covardes não herdam o reino dos céus. Está escrito. Esta é a mensagem para a igreja de Cristo hoje, em que a profetisa luta, representa-nos. Então vamos fazer como ela. Seja rei, seja um triste coitado, um sem-me-abrigo. A mensagem deve ser a mesma. Arrependa-os. Porque sem Cristo, como disse alguém que eu não sei quem foi, é Cristo ou o caos. Fiquem com Deus.